Estamos aqui, estamos felizes, estamos animados, estamos dedicados, estamos começando mais uma aula aqui no Puxa Língua. Esse é o canal com aulas de interpretação, redação, gramática, correção de... Era só mesmo... Não, pera, primeiro que ficou bonito. Ficou bonito, a gente merece aplausos. Merecemos aplausos porque ficou bonito e era para ilustrar a figura de linguagem que nós vamos ver na aula de hoje, que é uma figura que consiste em quê? Como já ficou meio óbvio para você, hein? Chega na vibe! É uma figura de linguagem que consiste em repetição. Nós vamos falar hoje da anáfora, uma das nossas figuras de construção ou de sintaxe. Nela você repete uma palavra, repete uma ideia por meio dessa repetição de palavra, igualzinho a gente fez ali no começo. E aí você vai perguntar assim, mas eu já vi isso em algum lugar, esse rolê de repetição? Eu já vi aqui neste mesmo canal? Sim, só que era outro tipo de repetição. Você viu o polissíndeto. Clica no card se você não viu, porque é um outro tipo de repetição. No polissíndeto, a repetição é de um elemento conectivo. E, mas, nem, que é a repetição, que é a contração de e não. E aqui na anáfora, às vezes, pode ser que um texto se encaixe, tanto em anáfora quanto em polissíndeto. É possível que isso aconteça, principalmente quando o texto começa com nem. Nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Ele é uma anáfora, por causa que essa repetição tem um significado que vem até pela negação do e não. E ela é também um polissíndeto, porque o nem é a substituição do e não. E esse e dá a ideia pra gente do polissíndeto, da repetição do elemento conectivo. Legal, né? Tá interessante. Eu vou explicar tudo pra você em detalhes como que funciona essa anáfora e você vai ver que é uma figura muito usada. Inclusive, tem uma música que todo mundo conhece que usa isso. A anáfora, então, é a repetição de uma ou mais palavras pra dar ênfase a uma ideia. Ela é usada em poesia, no início dos versos, em outro tipo de texto, outros tipos de texto é usada no começo das frases ou dos períodos. Bota vírgula, repete, vírgula, repete, vírgula, repete, vírgula, repete. E se for na poesia, no comecinho do verso, a palavra tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, sempre. Vamos ver. Ela aumenta a expressividade da mensagem enfatizando o sentido dos termos repetidos. Isso aí você pensa assim, ah, mas como? Só por repetir a palavra vai enfatizar? Você vai ver que enfatiza. Você vai ver através dos exemplos que eu trouxe aqui, como que essa ênfase é feita e como que fica legal. E aí eu já trouxe pra você uma letra inteira de música, que são as Águas de Março, do Tom Jobim. Você já ouviu? É pau, é pedra, é o fim do caminho. Vai observando a letra dessa música inteira. Nós vamos ler a letra toda. E você percebe quantas vezes a palavra, o verbo ser, né? Na palavra é, é repetido. Vamos contar? É pau, é a pedra, é o pau, é a pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco. E ali ainda tem algumas repetições de um, 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 uma, uma, uma. Mas vamos focar só no é, que é a repetição principal. É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte. Deu 10. É o laço, é o anzol, é peroba no campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, é o matita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É o 20. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. Deu 30. Isso aí é porque eu não tô lendo, interpretando a música, que a música é linda também, né? Você vai interpretando aí, as coisas ficam muito legais, mas eu tô focando só na repetição, só na anáfora, ok? É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto... Não. No rosto, um desgosto. É um pouco sozinho. É um estepe, é um prego, é uma conta, é um conto. Mais 10. É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã. Faltou um tio ali na manhã, tudo bem. É o tijolo chegando, é a lenha, é o dia. É o fim da picada, é a garrafa de cana, é o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na lama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. Aí já tem uma outra repetição, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo. É uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão. É o mesmo verbo, mas está no plural, né? É a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Ufa! Muito bem, hein? Vou anotar aqui que está faltando um tio na letra da música para eu corrigir. Olha que quantidade de repetição da palavra é. São 82 repetições que nós contamos aqui. É uma baita de um anáfora. Um monte de repetição. E assim, não significa que para você fazer uma anáfora, você tenha que repetir 80 vezes a palavra, não. Você repetiu duas, já é um anáfora. Três, ótimo. Quatro, opa! Que isso, hein? 82. Só Tom Jobim. Tem jeito, não. Um outro exemplo aí de anáfora está na estrela do Manuel Bandeira. Viu uma estrela tão alta. Viu uma estrela tão fria. Viu uma estrela luzindo. Na minha vida vazia. Repetiu três vezes, viu uma estrela. Depois, era uma estrela tão alta. Era uma estrela tão fria. Era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Legal. Repetição, então, de vi uma estrela e depois de era uma estrela. Um outro exemplo, até quando, do Gabriel, o pensador. É, Gabriel, o pensador. Só não pensou direito quando andou furando aí a quarentena. Olha, até quando você vai ficar usando rédea? Rindo da própria tragédia. Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, rico ou classe média? Vê que repetiu o verso inteiro lá, mas nós estamos focando. Se você tiver que falar que é anáfora, aquela repetição dos versos inteiros ali também é. Mas eu optei por focar nos que tem o maior número de repetição, ok? Se eu tivesse colocado para você ali só os quatro primeiros versos, você poderia marcar até quando você vai ficar usando rédea, como anáfora que estaria certo. Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda. Muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Repetiu a palavra mudo também. Então percebe que a anáfora não está só no até quando. Tem mais. Muda. Repetiu também que tinha no verso um pouco mais acima. Geralmente a anáfora aparece nos começos de frase, nos começos de verso, mas às vezes pode ser que venha no fim. Igual esse mudo aí. Mas no começo é o mais comum. Então esse muda, muda é mais ainda explícito do que esse mudo, mudo. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai ficar levando porrada? Porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? E aí repete o verso. Até quando você vai levando porrada? Até quando você vai ser saco de pancada? A principal repetição é o até quando, que tem aí exaustivamente um montão de até quando. Mas você tem outras. Você tem o até quando você vai ficar usando rédea. Até quando vai levando porrada? Então você tem várias repetições aí dentro. Eu foquei na que tem maior quantidade. Aí eu marquei para você um outro exemplo ali da muda, muda, né? Para você entender que nessas repetições de até quando você tem uma anáfora. Nessas repetições de muda e muda você tem outra anáfora. Na repetição do até quando você vai ficar usando rédea, você tem outra anáfora. Ok? Cada repetição é uma anáfora. Um exemplo aí. Nossa, esse telefone é moderno, hein? Esse é o iPhone 18. Modelo novíssimo. Telefone, né? Maravilhoso. Tá na mão, tá na moda, tá na... C&A. Fiz o jabá aí. O C&A faz igual no Big Brother. Manda uma sacolinha de roupa para mim que eu fiz o jabá. Então, tá na mão, tá na moda, tá na C&A. Uma repetição do tá. Tá na, tá na, tá na. Repetiu aí, fez uma anáfora maravilhosa. Olha só. Ali ainda era Amazônia Celular. Já tem tempo que não existe mais essa Amazônia Celular, né? Tô vendo pequenininho ali. Que coisa. Um outro exemplo. Isso aí eu já usei esse poema aqui em outra ocasião num exercício. Só não lembro quando, mas usei já num exercício, ó. Faz tempo. Mas não tem problema não. Sei que eu já usei, porque Drummond eu não esqueço. É preciso casar João. É preciso suportar Antônio. É preciso odiar Melquiades. É preciso substituir todos nós. É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas. É preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulana. É preciso estudar Volapuque. É preciso estar sempre bêbado. É preciso ler Baudelaire. É preciso colher as flores de que rezam velhos autores. É preciso viver com os homens. É preciso não assassiná-los. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Poema da Necessidade, de Carlos Drummond de Andrade. Tanto que o poema chama Poema da Necessidade, os versos começam com É preciso. É preciso. Ressaltando o quê? A Necessidade. Nesse outro aqui, ressalta a presença. Tá na mão. Tá na moda. Tá na C&A. Como se te desse uma ideia de presença da C&A. Essa aqui é ressaltando a ideia de tempo. Do tempo estar passando e a pessoa com a ação dela inalterada. Esse até quando, até quando, até quando, até quando. É uma revolta porque o tempo tá passando e a pessoa ali, resignada. Então, nós temos aí esse de ver uma estrela, né? Primeiro o foco está na visão de alguma coisa. E depois o foco na existência daquela coisa. Era uma estrela, era uma estrela. Viu uma estrela, viu uma estrela. Primeiro o foco na visão e depois na existência daquilo. E na primeira, as coisas que existem, né? E quando você para pra observar, você ir percebendo a existência de cada pequena coisa. A ideia dessa música é muito interessante porque ela vai te dando, por exemplo, olha. Passarinho, ali no final desse trecho. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. O que é a ideia que te dá? Que alguém atirou no passarinho com a pedra de atiradeira, por isso que ele tá na mão. E aí logo vem, é uma ave no céu, é uma ave no chão. Então, assim, vai mostrando toda a existência como se estivesse narrando um cenário inteiro. Narrando uma vida, um cotidiano. E essa ideia de existência é trazida pela repetição do verbo é, o verbo ser. Nessa anáfora muito bonita aí do Tom Jobim. Vamos voltar lá pra onde nós estávamos. Aqui. Cuidado. Cuidado. Por que cuidado? Porque a anáfora é essa figura de linguagem da repetição, mas ela também é nome de um elemento linguístico que a gente usa pra fazer coesão. Tem aula de coesão aqui no canal, muito embora eu ache que eu não mencionei a anáfora lá. Porque é nome técnico pra algumas coisas e eu não costumo ficar mencionando exaustivamente. Mas a anáfora, ela é quando você faz uma retomada de alguma coisa que foi dita no texto. Ok? Vou marcar aqui o card até pra eu colocar pra vocês, não depois eu esqueço. É a retomada de alguma coisa que é feita no texto. Então, se você disse uma coisa no texto, num determinado momento, e depois você usa assim, ele, pra substituir aquilo que você disse, ou esse, que é melhor ainda, você está fazendo uma anáfora. Ela resgata alguma coisa que foi dita antes. Ok? Ali, por exemplo, nesse texto eu até fiz uma anáfora, né? A anáfora é o nome de um elemento linguístico usado para a coesão textual. Também é o nome linguístico, o nome de um elemento linguístico. E essa anáfora, retomando o que eu tinha dito antes, resgata uma informação anteriormente citada no texto. Nisso ali eu já fiz uma anáfora, né? O contrário dessa anáfora é a catáfora, que introduz uma informação que ainda vai aparecer no texto. É o contrário. Ah, eu só digo isso. E aí vem o que a pessoa está dizendo, depois que ela falou isso, o elemento coesivo. Deixei um exemplo aí, ó. Na aula de hoje vimos a anáfora, vírgula. Que é uma figura de linguagem que consiste na repetição de palavras. Esse que está fazendo a retomada da palavra anáfora que eu acabei de dizer. Ok? Então é a retomada de algo que foi dito antes. Um outro exemplo. Estamos na 15ª aula do módulo de figuras de linguagem. Esse módulo será um dos maiores do canal. Esse módulo está fazendo referência ao módulo figuras de linguagem. Então fazendo referência a algo que foi dito antes. Eu poderia falar assim, estamos na 15ª aula desse módulo. Deste módulo, que é o certo, né? Dois pontos. O módulo de figuras de linguagem. Aí eu estaria fazendo uma catáfora. Então esse alerta é só para você ter cuidado, que a anáfora é nome de duas coisas. É nome dessa figura de linguagem que a gente viu. E ao mesmo tempo, é nome desse efeito coesivo aí, que é o de retomada de alguma coisa que foi dita antes. Para finalizar e fechar a anáfora, então, a que nós estudamos nas figuras de linguagem, é a repetição enfática de uma ou mais palavras. Bora fechar. Muito bem. Então, olha, o que você tem que repetir? As aulas que você assiste aqui. Assista várias. Assista de novo. Volte no começo. Assista novamente. Faça isso sempre. Mas se você não quiser assistir novamente, você tem a opção de fazer sabe o quê? De se inscrever. Que aí você vai assistir uma aula nova todo dia. Você se inscreve. Ativa as notificações aí, ó, no sininho. E todo dia você vai receber aí uma notificação para uma aula nova que está saindo aí no canal todo dia de manhãzinha. Então, ó, bom demais. Aproveita, clica no card que vai aparecer aí para você acessar o módulo de figuras de linguagem. Já que a gente falou que é um dos módulos maiores, porque são muitas figuras, né? Clica aí para você não perder nada. Um montão de figuras de linguagem. Eu tenho certeza que você vai gostar e que vai ser muito importante para você conhecer todas essas figuras para você lidar bem na hora de uma prova aí, ok? Por hoje é isso. Um beijo e a gente volta todo dia. Todo dia tem mais coisa boa aqui. A gente volta. Tchau. Fui.